E tá faltando 3 horas e 50, chegando na divisa regra faltando 2 horas, pra fechar o horário, tá. É 1 hora e 40, 1 hora e 50, de repente o trânsito é livre, dá pra fazer em 2 horas, pro papadelo. Não, o cara é gostar de me tomar multa mesmo, velho. Pede só do trabalho disso aí, ó. Vixe, que mistério, o rádio tá cheando aqui, mas vai ficar bonzinho já já, viu. E vou dar continuidade no vídeo, fica comigo, viu. Vitória da Conquista aqui, já já na chegada, viu. Olha lá, viu um cara lá, tá saindo. Copiando um pouquinho aqui do lereado aí dos companheiros aí, chofer da estrada. Ouvindo um pouquinho do lereado, né, enquanto carimba a nota aqui no aguardo. Estamos em Conquista e toda chegada de cidade, assim, não exatamente toda chegada, né. Mas aonde tem o ponto de parada aqui da receita, nós temos que parar pra tá carimbando nota. Mas eu quero tá aqui deixando um apê de mão comunicado também. Pra algum amigo aí que é apoiador do canal. É o Carlos Henrique e o João Leão. Apê de mão comunicado aí, tudo de bom, viu. Muito obrigado aí por ser membro do canal Calu da Bahia. Vixe que mistério, vai vendo. E tá disponível, viu. Tá disponível aí a aba lá. Pra quem quiser ser membro do canal aí. Fique à vontade, viu. Não é forçado, não é obrigado. Se quiser, tá bom. Ser membro do canal, assim como os dois amigos aí. Carlos Henrique e João Leão. O pastor João Leão. Vixe que mistério. Bom dia, bom dia pra todos. De 0 a 100 pra não esquecer de ninguém. Calu da Bahia por cá, viu. BR-116. Rio Bahia. Tô por aqui, deitando o cabelo aqui. Acelerando devagar, devagarote. Pra não queimar junto do cabeçote. Essa derramaga do corote. Eu sou Calu da Bahia. Calu com K e 2L. Calu da Bahia. Caminhoneiro. Faço os vídeos aí, mostrando as rodovias. E a vida do caminhoneiro, né. O dia a dia nosso aí. Mostro também como entrar em algumas determinadas cidades. E como sair, certo. Nesse vídeo de hoje, estou aqui na BR-116. Estou chegando em Vitória da Conquista. Que já está no para-brisa. Já estou me aproximando de Conquista. E vamos estar pegando um anel viário. E logo na sequência, pegar uma PA estadual aí. No sentido Ilhéus Bahia. No sentido litoral. Aqui em Conquista, eu acho que essa PA chama 293, parece. Mas eu conheço como a 415, né. Se não me engano, acho que é 293. Eu vou conferir e deixo o número notado na tela do celular. Na tela do seu vídeo. Do vídeo aí. Chegando por aqui, quero deixar um salve. Um aperto de mão com o alicate aí para os amigos que estão sempre participando aí dos vídeos aí. Que está sempre deixando um like, fazendo um comentário. E você chegou por aqui, está aí a primeira vez. Já deixa seu like também, faça seu comentário. E diga de onde que você está falando, certo. Diga de onde você mora. Diga a sua cidade natal, por exemplo, talvez. Muitas vezes a pessoa mora de um lugar, mas é de outro, né. E hoje eu vou estar deixando um aperto de mão com o alicate para os amigos que estão sempre vendo os vídeos, comentando. Acabei de falar isso, né. Vixe, que mistério. Meu Deus, será? Vai vendo. Elisvaldo Silva. Ele é do DF aí, viu. Está sempre acompanhando os vídeos aí, deixando aquele aperto de mão aí. Tem o Floresvaldo Coelho também. O homem, ele é de Piau, mas mora em Salvador. Está sempre vendo os vídeos aí. E deixando aquele like, participando aí dos vídeos aí. E eu agradeço pelo seu apoio, pela sua atenção aí, tá certo. Pela visita no canal. Muito obrigado mesmo, de coração, viu. Tem o Antônio de Oliveira também. Ele é de Ilhéus, né. Trabalha no 44 janelinha. É isso que fala? Meu irmão também trabalha, viu. Uma puxada dessa aí. Então, muito obrigado pela sua participação, viu. Antônio de Oliveira. Muito obrigado. Deus abençoe você aí. Deus te abençoe grandemente. A você e a sua família e todos aí, tá bom. Obrigado pela participação. Obrigado pelo joinha. E pelo comentário, viu. E o Danilo também. Danilo, acho que ele está morando em Camamu, né. Mas acho que era de Ilhéus, parece. Não tenho certeza. É amigo do meu irmão. Danilo, muito obrigado pela tua presença aí, viu. Obrigado pela saudade, pela participação, pelo like, pelos comentários. Agradeço demais por você estar visitando aí o canal aí do Calu da Bahia. Eu havia cortado o vídeo aqui um pouquinho. Pra não expor ninguém, né. Então, ainda falando dos amigos, tem o Gerardo Nascimento aí, que tem um canal também top das galáxias. E ele tá sempre vendo os vídeos aí, participando aí comigo aí, conosco. E eu também vejo os vídeos dele, que é top, viu. Gosto demais, com muitas informações boas também. E tá sempre mandando salve aí pros amigos dele. E ele tá sempre falando o meu nome lá também, viu. Gerardo Nascimento, aquele aperto de mão, comunicado, tudo de bom, viu. Alô, você! Tem a professora Denise Ávila, né. Ela aqui tem um canal também. Ela é de lá de Curitiba, lá de Paraná. Denise, aqui ela fez de mão com malicate, tudo de bom pra você, viu. Muito obrigado por estar sempre participando aqui dos vídeos. Você que vê sempre os vídeos aí e as lives também, né. E eu agradeço de coração pelo teu apoio aí, viu. Tem a Jo Oliveira também, conterrânea. Moro na mesma cidade que eu, a Jo Oliveira. Ixi, que mistério! Vai vendo! Ela que tem live aí, diariamente. À tardezinha aí, quase cinco horas, seis horas. Sete horas. E a live dela também é boa, viu. Bem... Ela é bem comunicativa. E faz umas lives top, top aí, viu. Devia ser radialista, viu, Jo? E valeu, valeu pela tua participação lá nos meus vídeos, viu. Muito obrigado mesmo. E o Manoel Custódio também, né, que tá sempre vendo os vídeos aí de São Paulo. Manoel, muito obrigado. Deus te abençoe você e toda a sua família, viu. Papai do céu te abençoe grandemente aí. E eu agradeço de coração pela sua visita vendo os meus vídeos aí, deixando aquele like e fazendo os comentários lá, tá bom? Valeu, valeu! Valeu, valeu! Tem outro aí, tem um amigão aí que é de Cruz das Almas. É o Laércio, né? O Laércio, lá de Cruz das Almas. Ele vê bastante os vídeos aí, mas... É, agora nunca mais viu, não. Ele tá vendo as lives. As lives ele participa, né? Eu faço live um dia da semana aí, na quinta-feira. Ele participa. Aqui, ó, gente. Continuar falando, né? Eu que parei de falar. O nome dos amigos que são seguidores. Tem o Criativo também aí, que tá sempre participando aí. Do canal, deixando o comentário e o like. Tem um homem aí que o nome é tão bonito que eu nem sei falar. É Joey. Acho que é isso mesmo, Joey. Vixe, que mistério. A perda de mão comunicada, tudo de bom, viu, homem? Que Deus te abençoe grandemente aí. Tem também o Gilberto Levita aí, o cantor. Vai vendo. Vixe, que mistério. Gilberto, a perda de mão comunicada, tudo de bom, viu? Ele que é de Ilhéus, mas mora em São Paulo. Já tá lá há muitos anos. Vai vendo. Não pode ficar longe muito tempo daqui, não, moço. Tem que vir pra cá, viu? Não pode abandonar a região, não, ué. Você tá doido, né? Vixe, que mistério. Então, são vários amigos seguidores que estão passando um tempo por aqui, deixando o like e o comentário. E pra mim é um prazer e satisfação estar falando o nome de todos eles aí, viu? E a gente vai falando aos poucos aí, o nome de um e de outro, na medida do possível. E chega a hora que dá pra falar quase o nome de todo mundo, viu? Num vídeo não dá pra falar o nome de todos, mas a gente vai falando aos poucos aqui. Copiou? Desse modelo. Vitória da Conquista, né? Já está chegando. Já, já no para-brisa. E é por aqui, viu? Vou virar à esquerda, à direita, que é por aqui que eu vou. Pegar uma naveada por aqui, tá? Primeira saída. Logo depois da Polícia Federal, um pouquinho à frente aí. Depois de um grande supermercado que tem aqui. A gente entra à direita aqui, viu? Eu vou pegar por esse lado aqui que eu vou sair do anel viário já, já. Logo ali na frente. Direto ali, pro centro de Conquista. Alô, Guinaldo! Família Rocha. É Chacra, Família Rocha e Agnaldo. É o homem aí de Conquista, viu? Tem os vídeos top das galáxias também. Olha aí. Ele mora aí na frente aí. Moro aqui em Conquista. Já encontrei com ele. Já apertai umas moiqueiras aí. Batei umas queixadas aqui em Conquista, viu? E da próxima vez aí que eu vim lá de cá. E eu creio que essa semana ainda. Nós vamos comer uma galinha aí. Vixe, que mistério! Ó! Vai vendo! Chama! Vixe, que mistério! Chama! É, Manoel Pereira. Junto com a família. Lá de... Do... De Goiânia. E junto com os familiares dele também aí. Que moram em São Luís do Norte. Tá sempre vendo os vídeos aí, viu? Não vou saber o nome de todos, né? A sobrinha dele tá sempre vendo os vídeos lá. Ricardo Alexandre. Ô, Ricardo! Você é um saudade. Tá sempre presente também. Também, né? Não é só você não. Muitos eles. Muitos dos amigos tá sempre presente. Falando de Ricardo também que... Tá sempre deixando aquele comentário aí. Participando aí dos vídeos aí. Deixando aquele comentário, like. E eu agradeço de coração. Deus te abençoe grandemente aí. Viu, saudade? Valeu, valeu! Tem também o Neizinho Andrade. É o homem de Ilhas Bahia. Moro na mesma cidade que eu. Neizinho. Muito obrigado pela tua presença, viu Neizinho? Pelo like. Pela participação aí nos vídeos. Deixando esse like aí. O comentário. Eu agradeço de coração. E... Dá um... Um abraço, né? Um abraço na sua mãe aí. Falar pra ela que eu mandei um abraço pra ela. Não vou falar que é uma alicate não. Porque senão, né? Pode machucar a coroa. Vixe, que mistério, ó. Vai, velho. Tony na trilha. Ei, Tony. Obrigado, velho. Pela participação aí nos vídeos aí, tá? Agradeço de coração. Você também tá sempre vendo os vídeos aí. Né? Tem o Arnold também. Do Nós por aí de Kombi. É outro soldado que tá sempre vendo os vídeos também aí. Junto com toda a família. Com a Marisette. Junto com... I... Iago, né? É Iago que chama? É. Iago. E o outro é Ian. Eles tão sempre vendo os vídeos lá. Será que eu errei o nome de alguém deles? Hahaha. Bem provável, viu? Vixe, que mistério. Conquista, viu? Aqui é o anel viário. Tem também a Cantinho da Jô Dias. Um canal aí, viu? Vale a pena assistir. Vídeo bacana. Tem também José Sabino, que aí é seguidor. Tá sempre vendo os vídeos aí também. Tem a Noêmia Batista. Vixe, que mistério. Noêmia Batista. A perda de mão como ele cata. Tudo de bom, viu? Obrigado pelas participações aí no canal, tá bom? Já tô dando saída aqui. Que eu vou pegar aqui no sentido capital do chocolate. Terra da Gabriela, Ilhéus Bahia. É, meu acesso é por aqui hoje, viu? Agora. Agora, né? Tô retornando aqui, vindo de Minas. Vindo de Betim, Contagem, Belo Horizonte. Estava por lá. E aí tô vindo por aqui, viu? Pronto. Aqui agora é só motivo de deitar o cabelo, viu? Deitar o cabelo até chegar em casa. Já, já. Já, já. Coração, saudade do seu, viu? Não posso ficar longe de coração, não. Já fico morrendo de saudade de um dia que eu fico longe dela. Vixe, que mistério, olha. Mas hoje eu chegarei em casa com fé em Deus, em nome dos três. Eu já tô longe aí desde... 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 Já tem... Cinco dias mais ou menos aí, tá? Já tem uns cinco dias mais ou menos. Aí... Tem mais pessoas ainda que vão estar deixando sapete de mão com um alicate aqui, né? Tem o Juscelino Oliveira. É o homem das motos. Vai, velho. É o homem da moto. Juscelino, obrigado pela tua presença, viu? Obrigado pelo teu joinha, pela participação aí. Deus te abençoe grandemente a você e a todos da sua família. Ele tá morando em São Paulo, parece, né? É isso mesmo. Eu agradeço de coração pelo apoio de todos. Se eu for ficar falando aqui em nome de todo mundo que tá sempre participando comigo aqui, deixando o like, Eu vou ficar até chegar em Ilhéus. Daqui a 270km ainda. É só um bocado de pessoas, são muita gente que tá sempre participando aí, deixando o like. E eu vou tá falando o nome de um bocado deles agora, né? Nessa oportunidade, já falei o nome de muitos. E em outra oportunidade irei falar o nome dos demais, tá certo? Quero pedir desculpa aqui, Rafael, RF Turismo, Rafael. Que tem um canal também, ele mora em São Paulo. E faz viagem direto pro Nordeste aí. É... Quando eu estava passando aí em Montes Claros, eu falei lá dos amigos que passam aí naquela rodovia lá, direto, indo pro Nordeste. E não falei do Rafael, do RF Turismo. Perdão, viu Rafael? Mas você é um que passa ali também direto aí, botando... Deitando o cabelo aí naquela BR, né? 251. Mas é isso. Eu quero... Quero até agradecer a todos, né? Que já ficaram comigo até aqui agora, que estão participando aí. Deixando like, fazendo comentário. Agradecer a todos. E olha só... Hoje vai ter um... Hoje não, né? Quer dizer, vou fazer um vídeo hoje... Pra postar amanhã... Descer na Serra do Massal com uma visão totalmente diferente das outras que eu já fiz. É... Eu fiz algumas... É... Alguns vídeos aí variados, né? Com imagens diferentes. E as de hoje vocês vão se... Perdão. Vixe, que mistério. Vou beber água. E as imagens de hoje, os vídeos de hoje, vai superar os outros, viu? É... Fica ligado aí no vídeo de amanhã que vocês vão ver. A gente tá inventando aqui, viu? Tô criando aqui artes, né? Novidades pra poder fazer esses vídeos aí pra vocês. Tá certo? Vamos juntos que você vai ver. Bebi um pouquinho d'água aqui, a garganta ressecou ali, moço. Aí vou tá... Fazendo esse vídeo. Vou ver se vai dar certo também aqui, né? Chegar lá que a gente vai ver. Na desfisa da Serra ali, vou preparar esse... O material aqui pra fazer um vídeo diferente, viu? E eu já agradeço a todos que estão por aqui, que vai participar também do próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Fique comigo aí. Veja esses vídeos. Deixa seu comentário. Faça seus comentários, suas dicas, suas críticas. E juntos vamos trabalhando, fazendo uns vídeos diferenciados aí pra tá atendendo a vocês. Tá bom? Deixa sua dica, sua sugestão. Que eu quero fazer um vídeo baseado no seu comentário. Tá certo? A todos vocês. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Um abraço, um abraço. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, obrigado. Estamos aqui com o nosso amigo Calu da Bahia. Vemos conhecer o Ilhéus de novo, né? Que a gente sempre ganha. E o amigo nosso vai falar alguma coisa aí pra vocês virem aqui e conhecer o canal dele também. É, bicho que mistério, né? Vixe, que mistério aí, ó. Bom dia, muito obrigado pela participação aqui, por me convidar pra participar do vídeo aí. Fico muito feliz. Eu que sou o Calu da Bahia Caminhoneiro. Passo aqui pela Bahia, pelo Brasil. Viajando de caminhão. Conheço pra ver, sei lá. O DF todo ali, já me rodei por lá tudo. O DF todo, Brasília também. É de Goiânia. E... É... Como é que chama a outra cidade? Anapos. Anapos, né? Conheço. A135, tá? A153, quer dizer. Conheço tudo por ali. E pra mim tá recebendo vocês aqui. É um prazer satisfação. Eu vou te vir contar quantas vezes que eu quero. Aqui a gente sempre vai estar aqui. Já é a oitava vez, né? Já é a oitava vez que eu tenho pra Ilhéus. Já é a oitava vez que eu tenho pra Ilhéus. E o Calu tem que fazer mais vídeos aqui de Ilhéus. Que ele não faz. É... Ele faz pouco. Ele pega o carrinho particular dele e faz aqui nas praias. Mostra... Olha lá o ambiente. Mostra lá, bebê. Um marzão. E ele não tá fazendo isso. O seu amigo só não tá fazendo isso. É... Tem uns amigos aí de Ilhéus que eles fazem bastante vídeos na região, né? É. Os meus vídeos, eles têm um nicho principal de rodovias de viagens. De rodovias de viagens. Aí... Mas eu tenho vídeos aqui de Ilhéus que, por sinal, tem bastante visualizações. E também fica feito convite pra todos os seus seguidores, amigos aí. Ver o canal do Calu da Bahia e vir pra Ilhéus, viu? Se inscrever no canal do Calu, hein, galera? É... Conheci o canal do Calu da Bahia. Viagens que ele traz isso todo. Com boas dicas de condução, de economia e tudo mais. Orientações de como entrar e chegar na nossa cidade. Aqui dentro de Ilhéus tem como estar... Vídeos mostrando como vai pra Dona Norte e pra Dona Sul. E... São vários vídeos, viu? Vem pra cá. Não se procura. A gente vai bater um papo aqui. Se eu tiver aqui, tá? É... Venha, venha. Valeu. Valeu.